Boa noite e bem-vindos a mais um Hit News. Eu sou Lilian Viana. E eu sou Cone Rocha. Vamos às notícias de hoje. Aumentam os casos de dengue em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Atualmente, 808 pessoas estão infectadas pelo mosquito na cidade. O governador anunciou que vai realizar no município a Operação Pentefino. Este ano, foram registrados no estado mais de 59 mil casos da doença. O acidente com o Césio-137 em Goiânia completa 20 anos no próximo mês. O desastre radioativo aconteceu em setembro de 1987, quando o dono de um ferro velho desmontou um equipamento de raio-x. Cerca de 500 pessoas foram oficialmente consideradas vítimas. Por lei, elas deveriam ter assistência médica integral, mas não recebem medicamentos há mais de um ano. A Secretaria de Saúde do Estado informou que está tentando fechar um convênio com uma rede de farmácias. Este foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior radiológico do planeta. A Polícia de São Paulo desmonta parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas, assaltos a residências e tráfico de drogas. A investigação durou quatro meses. Pessoas físicas morando no Brasil ou no exterior, que são dispensadas da Declaração de Imposto de Renda, devem apresentar a isenção entre os dias 3 de setembro e 30 de novembro. A determinação é da Receita Federal. Ficam dispensadas as pessoas que constam como dependentes na Declaração do Imposto de Renda de 2007 e quem tirou o CPF este ano. Qual o perfil do trabalhador da maior metrópole do país? A rotina agitada das grandes cidades determina algumas características, como o aumento do peso. O estudo mostra que os trabalhadores das indústrias de São Paulo estão acima do peso ou obesos. Quase 50% dos homens e cerca de 30% das mulheres. Não há tempo para a prática de exercício. A Polícia Civil de São Paulo fechou na noite de ontem um cassino clandestino que funcionava na zona sul da capital. Pelo menos 30 pessoas foram detidas. Apenas o proprietário do estabelecimento permanece na cadeia. Os jogadores e funcionários da casa vão responder em liberdade. Foram apreendidas máquinas caça-níqueis e de vídeo-pôquer. O Hit News fica por aqui. Uma boa noite a vocês. Boa noite e até amanhã.